Música 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 Estamos a iniciar mais uma edição do programa Eletnantíssimo da Televisão Santo Mense Que é o nosso, vosso TVS Clip Já sabem, aqui vocês têm tudo, tudo a ver com o videoclipe Dos cantores e cantoras das ilhas de Santo Meipris Depois dessas duas últimas edições Onde nós mostramos a festa das mulheres aqui em Portugal Esse festival Carrinhos e Afetos Vamos ter hoje uma edição Onde nós iremos rever alguns videoclipes que vieram bem a pouco tempo ao mercado E novidades Mais menores, já a seguir com a nossa Rainha Isa Milayde Olá Rainha Olá, olá, olá sete estrelas Pois é, estamos aqui mais uma vez com a nossa bagagem Cheia de músicas, festas e alegria para os nossos telespectadores Olá caríssimos telespectadores Está no ar mais uma edição deste programa Eletrizantíssimo da Televisão Santo Mense O programa TVS Clip O programa de valorização, divulgação e promoção Dos nossos cantores e cantoras Das ilhas maravilhosas de Santo Meio Príncipe Bem, hoje vamos ter um programa muito, muito alargado Como sempre, com muita, muita festa Como já disse sete estrelas Pois, vamos começar, vamos começar a dar muita carga Com funaná, funaná Mas antes de dizer quem irá nos trazer Quem irá nos apresentar e nos brilhar com este funaná Queremos dizer que, oh sete estrelas Hoje estou aqui nesse cenário Meus carinhos, festas e festas Estou novamente neste cenário Porque, como vocês devem perceber Está a chover, está a chover A chuva não está para brincadeira Bem, hum, vamos à música Vamos à música Hum, quem canta? Se é estrela, faltou só Hum, 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 hum Aí, tudo de zafa Monuments Hum, cuja dentro Hum, hum Ai, aniversário Hum, 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 hum Obrigado meu Deus, obrigado meu pai Obrigado meu pai, pra ter nem meu mundo Obrigado meu Deus, pra viver com o seu voto Obrigado meu pai, pra ter carinho Obrigado meu pai, pra ter ido casar É que lá, mas vida é importante Parabéns pra mim, parabéns pra mim Parabéns pra mim, parabéns pra mim Parabéns pra mim, parabéns pra mim Parabéns pra nós tudo que faziam hoje Parabéns pra mim, parabéns pra mim Parabéns para nós tudo o que faze anos Minha rapaz fica em nosso brigueiro Minha rapaz fica em nosso brigueiro Minha rapaz fica em nosso brigueiro Parabéns para nós tudo o que faze anos Obrigado para atender nesse mundo Ailton de Izefa, diretamente das ilhas, aliás, diretamente das terras de Camões Com esta grande novidade, este grande funanã Vamos continuar agora e vamos dar um salto às ilhas maravilhosas de São Tomé e Príncipe Vamos ao encontro desta companhia, HP Companhia Estes rapazes que vão reparar aqui neste programa Muda Boa Vida Música sete estrela Que ele é pouco boa Música 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 Boa mensagem passada aqui por estes rapazes que tem feito muito neste estilo rap em São Tomé e Príncipe HP Companhia Música 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 Jorgena, Jorgena, você e a minha Teu pai sabe disso, que você não tem juízo Entra na onda você, entra na onda você Entra na onda você Oh, Jorgena Estivemos a rever assim Estes rapazes, portanto, diretamente de Moçambique Entra na onda e entramos na onda Você, entrou na onda? Vamos voltar às terras de Cremões Às terras do Fado Às terras do Lusíadas Bem, vamos ao encontro de Giovanni E ele que vai estar acompanhado do Idel Monteiro Para nos trazer o tema Deixa-me ver como é que é o tema Até que eu queria cantar, mas não dá É bom que se conte Bem, espero ter falado corretamente Bora lá, vamos aqui zombar Música 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 Que estou de banha a vida inteira Que estou de banha a vida inteira Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Oh, oh, oh Yeah, 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 yeah Oh, oh, oh Yeah, 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 yeah Hey, boy, hey, boy A CIDADE NO BRASIL 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 O nosso espaço Arquivo do Baú, apresentado e com sucesso. Anjos Negro, recordar é viver. Vamos continuar e agora vamos estar, vamos rever este tema vindo ao mercado que foi lançado recentemente pelos rapazes, portanto eles que são do grupo Raízes da PTF, que eu gosto muito. Portanto, este tema que retrata a saudade, a hora da despedida, portanto esta separação que os caminhos, os percursos da vida nos obrigam e tem mesmo que ser feito, tem mesmo que ser realizados os nossos sonhos. Bem, bora lá, momento do adeus. Não é o adeus do programa, mas sim da música, Raízes da PTF e o tema é adeus. Não é o adeus do programa, mas sim da música, Raízes da PTF e o tema é adeus. Amigo, não é o adeus do programa, Raízes da PTF e o tema é adeus. Amigo, não é o adeus do programa, Raízes da PTF e o tema é adeus. Amigo, não é o adeus do programa, Raízes da PTF e o tema é adeus. Amigo, não é o adeus do programa, Raízes da PTF e o tema é adeus. Amigo, não é o adeus do programa, Raízes da PTF e o tema é adeus. Amigo, não é o adeus do programa, Raízes da PTF e o tema é adeus. Amigo, não é o adeus do programa, Raízes da PTF e o tema é adeus. Amigo, não é o adeus do programa, Raízes da PTF e o tema é adeus. Amigo, não é o adeus do programa, Raízes da PTF e o tema é adeus. Amigo, não é o adeus do programa, Raízes da PTF e o tema é adeus. Amigo, não é o adeus do programa, Raízes da PTF e o tema é adeus. Amigo, não é o adeus do programa, Raízes da PTF e o tema é adeus. Música Adeus, Adeus Ué, aqui estivemos a rever este videoclipe com esses rapazes raízes da PTF. Pessoal, em breve eles estarão aqui no programa TVS Clip, como eu disse antes, para um dedo de conversa. Falar dos novos planos nos projetos aqui em Portugal. O videoclipe que vem a seguir, pessoal, bomba total. Mesmo que muitos não gostem, outros gostem. Nunca se consegue a todo mundo agradar. Cantou muito bem o meu irmão, meu grande amigo, meu compadre, Calum Mendes e muito mais. Meu professor, não falando de outras nossas amizades. O Mr. Paz e a Fússia cantaram Chá com Pão. Está na moda. Vamos rever este videoclipe já a seguir. Música Xê rapaz, fome muito, ué. Que que a gente vai matar bichar, é? Xê pequena, você sabe, você sabe. Eu vou levar pavagem, empanhar folha, faz chá com pão, outra inventa lá e não tem como. Mó sué. Eu de mim chique aqui em Portugal e eu tô em beber chá? Eu não. Ai, minha mãe, meu pai, meu Deus. Mr. Paz, puxa. Cadora, pique, levando o fã. Chá com pão, chá com pão, toma chá com pão. Mata. Chá com pão, chá com pão, tira chá com pão. Mata. Chá com pão, chá com pão, toma chá com pão. Mata. Chá com pão, chá com pão, tira chá com pão. Mata. 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 Chá com pão, tira chá com pão. Em Angola, tira chá com pão. Moussambique, tira chá com pão. Cabo Verde, tira chá com pão. Ele faz só, tira chá com pão. Mata. Mata. Tira chá com pão. Mata. Tira chá com pão. Jantar, tira chá com pão. Aue. Souto santei. Xacom Pão Chacompão, toma cha compão Fatal Chacompão, chacompão, tira Jackompão Cheú or investment, chacompão, toma cha compão Fatal Chacompão, chacompão, tira, sacombão Galo Enço Luizou Tomamos Chacompão Em Angola Tomamos Chacompão Noiva Biki Tomamos Chacompão Tabu Verdi Tomamos Chacompão R.F.F. Ice e Tomamos Chacompão Matapichu Tomamos Chacomp when Elfo Tomamos Chacompão Heizarat Tomamos Chacompão Away Vou tomar. Chacumpão. Chacumpão. Toma-chacumpão. Bata! Chacumpão. Chacumpão. Whier. Chacumpão! Ale! Chacumpão. 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 já, já com o pão já com o pão é momentos quentes, quentes, quentes aqui momentos muito quentes aqui, muito, muito, muito quentes, muito, muito quentes momentos muito, muito, muito quentes eu até estou toda aquecida bem, vamos continuar o nosso programa vamos agora convidar um dos astros das Ilhas Maravilhosas estamos a falar do grande Ayrton Dias e também vamos a estar com este grande, grande fenómeno o oi da múmia eles que vão nos trazer o tema agora vamos à música eu vou ajudar oi da múmia oi da múmia um pouco no oi da múmia oi da múmia oi da múbagos oi doi oi da múmia oi ja oi eu Uma noite na casa do mini prof e a bofa Fazendo que eu qualquer um rapaz Eu vou fazer isso mesmo O meu coração dá medo Não importa o problema A gente vai se preparar Um bico de micro E me dá para me dar Para me ajudar Eu não sei o que não faz Eu não sei Que eu vou fazer Não vou fazer Eu não vou beijar Eu não vou fazer 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 Bebe, 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 bebe Je não promete, já sei que eu te vou Mas a vida é piame, piame Se o mundo sabe que falemos, lemos Piame com a vida, me perturba só A prova de sofrer com os que sofrer da boa Tudo que recebeu com a bolsa da mole Quanto não tem que bebe lá, o salo, salo O santo é que o café blano O jato sempre é bom, mas é que a cor do seu ano Poça, como dor, boçom Mufem favoro, fugimo Poça, como dor, boçom Mufem favoro, fugimo Ba bap, bo bau She não promete, já sei que eu bebo O uei da múmia, Ailton Dias O uei da múmia, não canso de dizer Este rapper de respeito das ilhas de Santo Mé e Príncipe Foi lá à grota, juntamente com o Ailton Dias Trouxeram-nos um gogô cubô Que mistura das músicas das ilhas de Santo Mé e Príncipe Os rapazes que vêm a seguir, pessoal Podem marcar porque já estão na moda Outra forma, outra faceta da música de Santo Mé e Príncipe Que já está a rolar os quatro cantos do mundo O furor já está aqui em Portugal Com a presença desses jovens cantores Já estão por todos os lados aqui em Portugal E em breve espero tê-los aqui no programa TVS Clip Família Forte com mais uma novidade Vizinha fofoqueira Na casa Família Forte com mais uma novidade Dozeve Mipiakalamina, talamongamau Kassotomabe, Kassotomabi Tudo pra bousso, sebex, capopacu vidande Ele mandame, nashabeku dosso Dei boto kabake, ta sanfe kume Mani kuri pedi kuri sop kumbo sebe Ta charamba pou vip e ma sop kumbo sané Pou kalanta plama, kuma gombo nilon Anzu sanike, moca so setini Anzu sanike, moca so setini Mipiakalamina, talamongamau Ficou lo vijan, vizinha fofoquera Kassotomabe, kassotomabi Nega na chapéçon, sammense viveo E se a ta fala pra mim, amassare a mim E se a ta fala, sereli, amassare a mim Sou te ué, banulisson, sandashaye, legamo kubidamo Sou te ué, banulisson, sandashaye, legamo kubidamo Sou te ué, banulisson, sandashaye, legamo kubidamo Cua beijata ku ele, mamuu Tu do kateu ué, banulisson, banulisson, sandashaye, legamo kubidamo Tu do kateu ué, banulisson, banulisson, nanalar Que é o Cologuíja, vizinha fofoquera Naso tomare, naso tomare Négana chapaçan, sa ame se viveu Grita qui dá leu Cologuíja, vizinha fofoquera Naso tomare, naso tomare Négana chapaçan, sa ame se viveu Grita qui dá leu Kasubi, 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 Dice Kavila, 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 Kavila Orinor, Orinor D'Action Família forte, família forte que está agora em Portugal e que tem estado a participar em vários programas, portanto, das Ilhas de Camões para o Mundo, dando a conhecer o seu potencial. Parabéns, parabéns, nós aqui a equipa de TVS Clip estamos felizes e torcendo muito para vocês. Bem, vamos continuar o nosso programa, agora vamos estar com uma voz menina, uma voz que nos últimos dias, nos últimos tempos, tem estado muito no mercado, tem trabalhado muito e também congratulamos com o seu esforço e desejamos tudo de bom para ti e estamos a falar diretamente com a cantora que vem já a seguir. Estamos a falar da Cleusa Mary, a Cleusa Mary que vai nos trazer este novíssimo tema que foi lançado recente, recentemente, dado do Frasquinho, 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 me leva na igreja. É uma história que retrata a vida de muita, muita gente, muita, muita gente, portanto, é uma história de vida real, hein? Para lá, vamos à música. Música Será que eu não tenho sorte com o homem? Será que eu não tenho sorte com o amor? Música 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 A Cleusa Mary a levar-nos ao momento da despedida deste nosso e vosso programa. Hoje, nem com a chuva, nem com a chuva, nem com a chuva, como vocês já perceberam, já puderam perceber e nós dissemos no início deste programa, estamos aqui neste cenário, quer dizer, esta equipa aqui da rainha está neste cenário, porque já não foi o caso de Sete Estrela que não teve esta sorte, portanto, não pôde sair, não pôde sair e portanto, estamos aqui reclusos porque a chuva decidiu agraciar-nos com a sua bênção e não pôde sair. Mas nada, 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 nada nos para mesmo e nada que nos impeça de levar até as vossas casas, os vossos corações, a alegria, a festa, o sentido de ver cumprido. Bem, estamos a terminar, como já dissemos e poderam também perceber, ficam aqui as despedidas, as despedidas do nosso comandante João. Aparício, as despedidas de toda a equipa de produção, as despedidas do cameraman, do cameraman, do camerawoman, do todos, 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 todos. E, pessoal, vou-vos confessar, vamos terminar em grande. Vou-vos confessar, sete estrelas, sete estrelas, sete estrelas, está a preparar uma bomba. Bem, só me resta dizer o quê? Muito, muito obrigada. As despedidas da aranha linda, maravilhosa, como sempre, não deixo do salto, não deixo. Até a próxima edição. Então, sete estrelas, agora é contigo. As despedidas de sempre da nossa rainha Isa Milade, em mais uma edição do programa TVS Clip. Aquelas com tendência de sempre ao nosso comandante João Aparício. Estamos a dizer adeus a mais uma edição do nosso vosso elegantíssimo TVS Clip. Para nós sairmos, nós temos esta novidade do Ibaguai. Ele, que fez parte do Steep Gas, depois começou a sua carreira ao solo. Lançou Meus Louvores, Mãe, e o terceiro álbum, Resistência. O quarto está a caminho. Ele tem esta novidade, que nós vamos fechar esta edição. E o Dance Lucky Fire, Você Dança Como Fogo, é esta dança, é esta música, que irá fechar esta edição do programa TVS Clip. Iba na casa. Para a semana, cá estaremos com mais um nosso, vosso TVS Clip. Vamos, como sempre, ao nosso toque das despedidas. Sete estrelas, um facão. Estou na área. Dá e gosta. E baguai, Iba, 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 Gué, 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 Gué. Please don't let me, no, 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 ah Please don't let me, no, 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 ah Que pedisse a ti eu dou, ah Porque eu sou teu comando, ah Please don't let me, no, 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 ah Please don't let me, no, 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 ah I don't sleep in for you Yeah, you dance like a fire You're so sweet for me Yeah, you dance like a fire Mexo o bumbu, ai, tchê, tchê, tchê Só assim, tchê, 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 tchê Vai chamar, tchê, 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 tchê Baby, oh Mexo o bumbu, ai, tchê, 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 tchê Só assim, tchê, 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 tchê Vai chamar, tchê, 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 tchê Baby, oh Encosta, encosta, me chupa Tipo o sol gelado de mucuá Me aberta mesmo pra cui a mais Pro que desse jeito me adoças Encosta, encosta, me chupa Tipo o sol gelado de mucuá Me aberta mesmo pra cui a mais Pro que desse jeito me adoças I don't sleep in for you Yeah, you dance like a fire You're so sweet for me Yeah, you dance like a fire I don't sleep in for you Yeah, you dance like a fire Uh, you so sweetie for me Yeah, you dance it like a fire Me shubumbu ai che-che-che Soa sin che-che-che-che Basha ma che-che-che Baby, oh Me shubumbu ai che-che-che Soa sin che-che-che-che Basha ma che-che-che Baby, oh Incosta, incosta me chupa Tipo sou gelado de muguá Me aperta mesmo pra cunha mais Porque desse jeito me adoças Encosta, encosta me chupa Tipo sou gelado de muguá Me aperta mesmo pra cunha mais Porque desse jeito me adoças I don't sleep in for you Yeah, you dance it like a fire Uh, you so sweetie for me Yeah, you dance it like a fire Yeah, you dance it like a fire Maybe you dance it like a fire Amém